Olha esse registro fantástico de um gato do mato predando uma sucuria amarela. Vê se isso não é fantástico. Único, espetacular, fabuloso. Ela tá com uma sucuria amarela na boca. Ó a cara de mau, meu irmão. Ó que maravilha. Gente, você já imaginou poder registrar isso com você mesmo? Você mesmo observar isso? Olha só, cara. Subjogou, capturou, subjogou e matou uma sucuri amarela. Poderia ter invertido essa situação, tá? Sucuris também se alimentam de felinos. Olha isso, cara. Tá pensando que é só onça? Nossa, que coisa linda. Meu irmão, arrepia, hein? Arrepia um registro desse. Arrepia. Você está ali, no exato momento, aonde aparece um gato do mato com uma sucuria amarela. Um animal, são dois predadores de topo. Os dois podem acabar predando uns aos outros. Isso vai depender do meio ambiente. No caso, a sucuri provavelmente estava fora d'água, tentando se transferir para um outro rio ou algo parecido. E virou presa fácil do gatinho. Ou poderia ter sido diferente. O gatinho poderia ir bebericar a beira d'água e ser predado por uma sucuri. Cara, não importa quem fez a predação. O que importa é que é um registro magnífico, e eu tenho certeza absoluta, que não tem esse registro feito por biólogos. Os biólogos sabem através de conteúdo estomacal. Esse é uma comprovação de registro em que um gato do mato captura, subjuga e devora uma sucuri. Meu irmão, a biologia é poesia, não é não?